Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações que repercutem no dia de hoje e lamentavelmente gente chega triste notícia que atinge uma das maiores comunicadoras da história da nossa televisão brasileira a grande e querida apresentadora Ana Maria Braga que ao longo de toda a sua trajetória e carreira na televisão se tornou um grande nome a gente já tinha trazido ainda ontem informações do qual davam conta que ela não estava muito bem e as primeiras informações davam conta que seria apenas um simples mal estar algo comum na vida de todos no entanto gente agora chega novas informações que envolvem essa grande comunicadora inclusive Patrícia Poeta acabou se manifestando já já todos os detalhes dessa notícia que acaba sendo divulgada trago também gente informações no qual coube a equipe da atriz Regina Duarte virar público pessoal e acabar se manifestando isso mesmo já aproveito e pergunto pra você o que você acha de Regina Duarte? gosta da atriz? deixe sua opinião aqui nos comentários e as últimas informações a respeito do caso que envolve o atleta Daniel Alves em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo divulgadas antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e bora para as notícias pois bem pessoal a gente inicia trazendo informações que envolve o atleta e jogador de futebol Daniel Alves que passou por julgamento nesses últimos três dias no tribunal provincial de Barcelona esperando a sua sentença não há prazo definido para apresentação da sentença final a imprensa espanhola indica que a decisão pode sair dentro de um mês segundo ainda informações Daniel pode pegar até 12 anos de prisão pena máxima para crimes do tipo na Espanha antes do julgamento a promotoria pediu nove anos de prisão ao final declarou que os acontecimentos não são merecedores de uma pena mínima a qual seria de quatro anos é importante destacar também que Daniel segue cumprindo prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro ele se encontra preso preventivamente ou seja né gente está aí mais de um ano atrás das grades e ao fim do julgamento advogada Inês Guardiola pediu a liberdade condicional para o Daniel com a apreensão dos passaportes do Brasil e da Espanha a acusação e a promotoria se opuseram gente ao pedido a justiça espanhola tomará uma decisão sobre o assunto posteriormente vale lembrar que o jogador já teve quatro pedidos de liberdade provisória negados sob a justificativa de risco de fuga e olha só gente Regina Duarte que é né uma consagrada atriz cuja carreira se estendeu por décadas abrangendo uma variedade de papéis marcantes nas telinhas está aí no centro das atenções em uma notícia que vem repercutindo bastante nessas últimas horas no qual coube a equipe de Regina Duarte acabar se manifestando a famosa que protagonizou diversas novelas de sucesso como Irmãos Coragem Selva de Pedra, Roque Santeiro, Vale Tudo, entre tantas outras a gente lembra que teve uma breve incursão política assumindo a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro ainda em janeiro de 2020 no entanto sua passagem pelo cargo foi marcada por controvérsias e polêmicas e ela acabou deixando o caso apenas três meses depois Todavia gente, surgiu ontem ainda a suposta informação que davam conta que Regina poderia voltar à Rede Globo de televisão te abri aspas Regina Duarte como Odete Roitman Web especula quem será a vilã do remake Vale Tudo ainda na matéria dizia que o nome de Regina era a aposta forte no antigo Twitter para assumir esse papel outros já falavam e acreditavam que Glória Pires deveria receber o papel internautas também cogitaram nomes como Adriana Esteves, Renata Sorrá, Eliane Giardini e Marieta Severo que também estão sendo cotadas nas redes sociais no entanto gente, vale dizer que apesar de especulações a assessoria de Regina acabou se manifestando sobre o assunto a informação inclusive foi divulgada pelo portal de notícias Splash do UOL no qual a assessoria de imprensa da artista se manifestou e acabou gente negando que teria sido convidada ou consultada para viver a vilã Odete em um possível remake da novela abre aspas ninguém falou com ela a respeito respondeu a assessoria a reportagem entretanto, caso o convite seja confirmado Regina poderá dar vida a uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira mas e você, quem você gostaria que assumisse esse papel? acha que Regina Duarte deveria voltar para Globo? caso de fato esse convite seja confirmado? deixe sua opinião aqui nos comentários e olha só gente, notícia que chega que envolve a renomada apresentadora Ana Maria Braga artista que teve uma carreira aí marcada com uma trajetória de sucesso e inovação no meio televisivo tendo se destacado em diversos programas ao longo das décadas no entanto, ainda ontem o mundo televisivo foi abalado por uma notícia inesperada no qual davam conta que Ana Maria figura icônica do programa Mais Você acabou não se sentindo muito bem momentos antes de iniciar seu programa ao vivo na Globo inclusive, a Globo teve que substituí-la às pressas claro né, a preocupação acabou tomando conta de muitos fãs e telespectadores que fiéis a sua rotina matinal aguardavam ansiosamente né, por Ana Maria Braga e os primeiros indícios de que algo não estava bem foram anunciadas pelos colegas de trabalho da apresentadora todavia, ainda no programa de ontem eles chegaram a dizer gente, que era algo bastante simples uma dor na barriga algo comum que pode acontecer com qualquer pessoa porém gente, no dia de hoje novamente, Ana Maria Braga não deu as caras à Rede Globo de televisão notícia né, que claro, acabou novamente trazendo uma certa preocupação aos seus telespectadores e para os fãs dedicados que acompanham a trajetória da comunicadora não é segredo né pessoal, que Ana Maria enfrentou batalhas de saúde no passado essas batalhas incluíram lutas contra o câncer além também da batalha contra a Covid-19 e aí, diante desse histórico tão delicado a preocupação em relação à saúde de Ana Maria Braga acaba sendo compreensiva e intensa no início do programa de hoje Fabrício e Tati confirmaram pessoal que não seria nada grave dizendo ainda que ela precisaria se hidratar para a aventura que ela vai ter nas férias que começam na semana que vem ou seja né pessoal, possivelmente Ana Maria Braga após esse probleminha de saúde deve também pegar suas férias e não deve ser vistas nesses últimos dias nesses próximos dias na emissora vale dizer que Patrícia mandou um recado para Ana Maria Braga no dia de hoje abre aspas quero deixar um beijo para a vizinha Ana Maria que está se recuperando de uma indisposição intestinal informou Patrícia Poeta no encontro notícia né gente que entristece mas aqui a gente fica na torcida para a total recuperação de Ana Maria Braga para a vizinha Catrícia Poeta